Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Natália Mazzucchi e aqui no canal tem um pouquinho de tudo. É maternidade, é vlog, é receita, é dica, é tudo! Então, se você não for inscrito, já se inscreva e já ative o sininho de notificações, tá? Pra ficar por dentro de todo o vídeo que eu colocar aqui no canal, tá bom? E, né, como vocês viram no vídeo anterior, eu fiz uma comprinha aí, né, pra se prevenir, pra ficar mais em casa, por conta do corona. Então, e contei pra vocês também, né, que eu fiquei sabendo que é muito bom, é coisas quentes. Então, vou aproveitar e fazer uma sopinha hoje, né, e eu vou mostrar pra vocês. Vou pôr tudo que tem saudável nessa sopa, entendeu? Pra dar um up na imunidade, né? Então, vou mostrar aqui o que que tem, tá bom? Vou usar batata. Vou usar bem pouquinho, né, porque no calor desse sopa é bom dia só. Couve flor, tá no vinagre, eu já lavei também. Cebola, né? Óbvio, eu amo cebola. Brócolis. Pimentão. Cenoura. E eu vou usar esse macarrão aqui, ó. Eu gosto bastante desse padre nosso. Pra sopa, eu vou usar ele. E vou usar carne, né, lógico, aluna. Esperando o pai abrir a porta. Aqui dentro da panela eu já coloquei, ó. Uma cabeça de ralinha inteira. Um caldo quinoa. E óleo, agora eu vou refogar a carne. A carne moída. Aí, pra Júlia, eu vou usar esse macarrão aqui, ó. Tá vendo que é de bichinhos? Pra ver que incentiva a comer mais. Não é mais do lado. Pra Júlia, eu vou fazer tudo igual aqui. A carne, tudo igual. Aí, na hora de colocar o macarrão, eu vou tirar um pouquinho. Fazer uma panela separada pra ela com esse macarrão. Luna, conta pro pessoal que você acabou de tomar banho. Não, não pode sorrir lá em você. Eu tô fazendo popar. Você acabou de tomar banho? Você foi tomar banho com a tia Débora? Hum, que cheiroz, Júlia. Quem vê você assim plena nem parece as artes que você faz. Por que você tá quietinha? É o portão, filha. O que foi? O que foi que você ficou sem essa? Só porque eu falei que as artes que você faz? Já ficou com medo? Ficou nada, você é sem vergonha. Depois que refogou o alho, eu coloquei um pouquinho de colorau. Agora eu vou colocar a carne. Coloquei a carne, os temperinhos que eu gosto. Eu usei sal, pimenta do reino, chimichurri, orégano e meio limão. Só. Agora depois que refogar, eu vou colocar o restante. Agora eu já vou colocar o pimentão. Eu acho que não sei se ela falo. Eu vou colocar o pimentão. Eu vou colocar o pimentão. Eu vou colocar o pimentão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui separado para a Júlia. Vou tirar um pouquinho. Aqui eu vou colocar o da Júlia. Vamos colocar a Júlia de bichinhos. Tudo no olhômetro mesmo. Vou pôr esse no nosso. Agora eu vou deixar cozinhar por uns seis minutinhos. Antes de colocar o macarrão, eu deixei uns seis minutinhos cozinhando só os legumes, porque eu não gosto do macarrão muito mole, então o macarrão tem que ficar no máximo seis minutos para mim. Então eu deixei cozinhar antes e depois coloquei o macarrão. Agora que eu lembrei que eu tinha um pouco de ervilha cozida no freezer. Vou colocar assim onde já estava cozidinha. Agora que eu lembrei. Ficou uns seis minutinhos. O da Júlia eu vou deixar mais para ficar mais molinho que eu vou amassar, porque ela não pode nem ver o brócolis. Não pode ver brócolis, como for, cenoura, porque ela não gosta. Então eu vou amassar, deixar para ficar mais molinho. E o nosso já está pronto. Eu vou desligar. Super saudável. Com brócolis, couve-flor, ervilha, cenoura, tomate. Maravilhoso. Esse eu já vou desligar, já está bom. Qual o da Júlia? Eu já amassei o brócolis, a couve-flor, a cenoura, a batata. Ficou só os bichinhos aqui, ó. O elefante. Outro elefante. Agora dá para ir papar. A nossa é igual, só muda o macarrão, ó. Delícia. Agora vamos comer, né? Gente, a receitinha foi essa, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E garanto para vocês, fica maravilhosa, gente. Sério. Nunca tinha feito sopa com brócolis e, cara, ficou uma delícia. Vocês não estão entendendo. A Júlia, que não é de comer, ela papou aquela pratada toda. Papou tudo. E queria mais, entendeu? Estou achando que ela vai pedir todo dia. Todo dia ela vai querer comer sopa. Mas, enfim, gente. Façam aí na casa de vocês, tá? Não só quem tem criança. A gente precisa comer coisa saudável para aumentar a imunidade, tá? Então, façam aí, tá? Se cuidem, comem bem, se alimentem direitinho com comidas saudáveis. Bom, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.